O Sabina, você não foi convidada na festa do Faustão não? Você foi convidada pra festa do Faustão? Não? Não. Será que ele convida a gente? Porque o programa tá ao vivo aqui. Eu acho que o Faustão é muito generoso. Fernanda Mota é sua amiga, não é? É. Fernanda Mota é. É modelo, não é? É. Ela está lá com o Vesco. Opa! Ela participou hoje da dança. Fernanda Mota. Vamos ver lá. Alô, Vesco. Alô, Amílio Sureta. Estamos aqui ao vivo com o Fernanda Mota. Que linda. Olha que mulher maravilhosa. Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo em você. Tudo bem, você veio de que hoje? Eu vim de Fernanda mesmo. Beleza. Você achou que ela veio fantasiada, né? Mas tá linda ali. Você poderia dar uma voltinha que parece o Renny Carpet. É a festa dos anos 80. Meu Deus do céu. E como eu não tive tempo de fazer a produção, eu coloquei um brilhinho, porque nos anos 80 tinha bastante PRT. Agora é o seguinte, Fernanda. Hoje nós estamos procurando a bênção do Faustão, porque sabe que tá na boda agora não autorizar a personagem, as pessoas... O Ceará tá sofrendo. O Renny Carpet, você tá sabendo, viu, semana passada? Eu não vi, não tem, não dá, não. Então, se você quisesse imitar alguém, por exemplo, esse rapaz aqui, ele vive, ele sobrevive desse personagem. Ele sobrevive desse personagem. Rolou. Rolou. E ele precisa da bênção do Faustão e eu queria saber se você acha que o Faustão vai dar a bênção pra ele hoje. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Mesmo se ele não vier aqui fora, eu posso te garantir, porque o Faustão é uma pessoa muito legal. Uma pessoa de coração, ele é muito simpático, ele dá risada, ele se diverte. Obrigado, querido, eu acho que é verdade, inclusive a gente tá aqui até... Eu falo o microfone, Faustão. De verdade, de verdade, a gente tá com uma hashtag, você que tá no Twitter, no Pentelho, entra agora, você pode segurar rapidamente pra gente? Favotece, Faustão. Faustão. Por favor, querido, Faustão, tamo aqui. Faustão, vai, por favor. Agora, a gloriosa Fernanda Mota tá na final da dança dos famosos. Não, 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 isso aí agora, meu, você tá... Tá sabendo o legal, tá sabendo o legal. Isso aí. Os repórteres estão bem formados aqui, Emiliano. Mas ela merece ser, com certeza, ela que é exemplo de cidadania, né? Com certeza, ela é uma grande artista e dança muito. Por exemplo... Você tá vivendo o disco e tá fome, hein, meu? É verdade, meu. Mas, ó... Por exemplo, como é que é o papai? Você conhece o papai? Não. Assim mata o papai, elas vão ensinar como é que dança mata o papai. Fica aqui no meio, no meio, no meio, no meio. Ai, ai, assim mata o papai. É assim que dança o papai. Fica no meio que ela vai ensinar. Ai, vem, vem, Fernanda. Não pode jogar nada, pode ficar. Ai, 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 assim você mata o papai. Ai, 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 ai. Não, não pode nem nada. Não posso falar, faz o... 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 É uma modelo internacional. Os caras pedem pra dançar mato papai. Pelo amor de Deus, você acha que ela vai fazer isso, Fausto? Você trouxe algum presente pra mim, velho? Mão de vaca! Mão de vaca! Não, eu mandei o presente. Mandou? Isso é desculpa de quem não mandou. Não mandou, então. Você não mandou nada. Não mandei. O que você mandou, então? É uma coisa particular. É! Não mandou nada. O que será que ela mandou, meu? Não mandou nada, Emílio Sulito. O que será que ela mandou? Tem várias no hashtag. A hashtag... Obrigado. Dá um beijo aqui. Liga, não sobe. Vamos combinar de jogar boliche. Quarta-feira, ele tá com um clube novo. Eu e o Gluglu. Exatamente. Aqui, ó. Tchau, querida. Tchau. Tchau, vai com Deus, viu? Ô, Emílio. Você pode levar pro Faustão a hashtag? Deixa ela em paz, ó. Então, vamos lá. Ô, Emílio, é o seguinte. Você que tá de casa aí, entrar no Twitter, coloque desce, Faustão. Quem sabe o Faustão tem Twitter? Será que o Faustão tem Twitter? É claro que não, né, Vê? É Faustão Underline Correria. É correria. Não, não, não. Agora é o seguinte. Ô, Emílio, é com você e agora continua o programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, tá uma beleza. Estão sabendo legal, é? Não. Estão sabendo bem. Estão com uma roupa de caipira na festa dos anos 70. Tá uma beleza.